Ué, oi menino, não faça isso não, eu já te falei Uma vez eu andava de longboard, olha, uma coisa que eu aprendi, olha Nunca fale, eu nunca perdi, eu nunca, aconteceu isso comigo, eu nunca caí Eu nunca, nada, nunca fale nunca, tá ligado? E também, nunca faça assim, ah, é a última, eu vou jogar a última, então vou a última, menino Eu falei pra um parceiro meu uma vez, quando eu andava de longboard, descendo a ladeira Na pista, na BR, aí eu falei pra ele O cara perguntou, rapaz, você já caiu de long, rapaz, não, velho, da galera lá toda Ninguém, tipo, todo mundo já caiu, tá ligado, de long, eu nunca caí, velho Aí o cara, caralho, velho, então você é bom, eu disse, não, pô, eu acho que É porque, tipo, assim Quando é pra cair, você cair, tá ligado, eu não me machuca Então não dá nem pra dizer que, ah, me caí, me machuquei e tal, ele é massa, velho Aí eu peguei no mesmo dia, fui andar de long, beleza, andei lá de long, descendo a ladeira Nesse dia, meus amigos, tava viajando, massa Olha os caras invadindo ali, vai comer cu à toa, velho Não tem como contestar, velho Não tem como contestar Aí eu pensei, pô, eu vou andar de long, sozinho, pá, fui Massa, caralho, já levaram aqui, velho Aí quando eu tava dando rolê lá, eu fui sozinho nesse dia, porque os caras foram pra praia Surfar, e eu era quebrado, eu não tinha prancha Aí eu peguei e fui lá dar rolê, tá, deu rolê, foi de boa, tá ligado, não aconteceu nada de ruim Eu pensei, pô, eu vou dar a última volta, velho, fui dar a última volta, tomei e fui no cumpro Tomei uma queda, meu parceiro, quebrou o tornozelo E eu sozinho na casa do cabrón, com a moto e um longboard, tá ligado Quebrou o tornozelo logo do que passa a marcha, velho Do que passa a marcha, velho E agora foi pra casa, pra ligar minha moto, velho, no meio da pista Já se conhecendo, 6 horas da noite, velho, no meio do nada, não tinha nem poste lá, no escuro do cabrón Só era uma pista, tá ligado, com a lenda do filho do câncer O pé quebrado, o tornozelo doendo do cabrón, gritando por manhã Amanhã nem falava, oi meu filho, eu tô aqui no mato, não sei se a velha ia tá fazendo o mato, né Mas podia dar um oi lá, a lágrima descendo de dor Tive que passar a marcha de moto, andar com a moto com o pé quebrado mesmo, velho Eita cabrón, triple kill, não, pera aí, deixa eu ir base aqui, velho O que? Triple kill do Necroft, tô base, velho Oxi, falou galera, acabou a live aí Oxi, tá doido, tá doido, cara de diabo Não, botei, eu botei porque eu não vou correr da briga, não Mas, porra, é de fuder, velho, 2 minutos de jogo, o cara fazendo um triple kill, tá repreendível Nasceu uma lenda Tá cabrón, aí o pior que o Gankar falou assim Jeff, deixa eu te mostrar meu valor, tomou no cu, não vale um real isso daí, viu Esse vale é 2 centavos e meio, meu parceiro Ah sim, o final da história, eu fui pra casa, eita cabra, sai daí, velho Eu fui pra casa passando a marcha com o tornozeiro quebrado, velho Cheguei em casa, eu gritei, mãe, 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 nada de responder Meu quarto era da frente e mãe era do fundo Eu, mãe, 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 oxi, mãe não tá em casa não Eu peguei, deitei na cama, fiquei lá rindo de dor Cheguei em casa 6 horas, fiquei até 9 horas da noite, chorando na cama Aí, manhã, vem do fundo da casa, eu pensei que eu tava sozinho, que manhã tinha saído Manhã, levanta Tava lá no fundo dormindo, tava a beba É mole, velho Ela tava a beba, não tava me escutando, chorando, velho Quebrou o tornozeiro, teve vontade de 6 horas da noite Até 9 horas da noite, chorando lá dentro do quarto, velho Ah, velho, a beba, velho Acho que é daí que eu puxei a cachaça Rapaz, velho, me trollou nesse dia, velho Será que eu ganho x-x com esse bicho? Galera disse que não dá, não E eu tenho certeza que não dá também, cair fora, velho Vou meter um corta-cura e rasgar o cu desse cara fora pra dentro O que ele tem de hemorródeo, eu vou jogar pra dentro da goela dele Vai virar pra fora e jogar pra dentro Vou abrir essa hemorródeo de dentro pra fora Ele vai ver Deixa eu jogar certo aqui Depois eu pego o mano de ra E eu vou consertar essa build aqui que tá mais troll que eu Vamos tirar a lâmina de yoga E coloca a desgasta da cura aqui Pronto, tá massa demais, velho Vai ser cada facada aqui que você vai ver Como é bonita essa história É bonita demais, velho Sabe o que é mais bonito ainda? É... O meu padraste da época que minha mãe já tá separada dele O filho do camo botou ganha na velha, velho Tá bicho fuleiro, velho Aí... Ele tava bebo do camo também, né? Aí ele tinha que me levar pra... O posto Mas como é que ele ia pilotar a moto bebo, tá ligado? Não, não tinha carro, não tinha nada Não, mas tinha uma galinhota velha Mas não ia me aguentar o gordo pra peste Agora eu ganho essa briga dele Não ganho não Eu vou peitar não esse cara Eu vou esperar um ganho aqui que eu não sou besta Oxe Eu tomei água, meu parceiro Mas não tomei a orteza não, velho Tá achando que eu tomei gasolina, velho? Não tô ficando doido Só me falei ele boniquinho Aí o cara veio pra me levar de moto Pra... Pra o posto, tá ligado? Posto Aqui é hospital não tem nada na minha cidade É um cu Aqui só tem um posto Aqui só tem um posto de saúde Aí pra me levar posto de bróis, velho Aí, cabra, velho Sabe o que é pior, velho? O bicho e o bebo, velho Ele meteu o doido Ele achou que ele era uma ambulância, velho Ele pegou minha moto bróis Eu montei no fundo Com o computador quebrado Leva o menino pro posto Eu chego na estante Ou então venha me buscar Que eu vou procurar uma motaça aqui Beleza Ele foi me levar Ele achou que ele era uma ambulância Ele de bróis, pô De moto, tá ligado? Pra me levar Ele saiu no meio da rua Gritando, pô Sai da frente, sai da frente Sai da frente É o rapaz Faça silêncio, velho Um dia Cara, pelo amor de Deus Era dia 3 de janeiro isso aí, velho De noite Só tinha menina bonita na praça, velho E o pai querendo as meninas Passando vergonha Com o cara lá gritando, velho Eu não faço isso não, velho Fala embaixo Vai embora Passa pro posto Tá aqui, cara Bebo do cabrinho O cara tá Bebo Agora é o bebo Eita, cabrinho Qual é o NaCroft aí? O cara que fez triple kill Vem, o cara tá sete barra Atrapa O seu time Destrói uma torre E o seu torre Deve ser destruído Retrie É, rapaz Dois caras aqui Que se deu bem hoje Foi primeiro Nosso amiguinho aqui Que foi o Quem foi mesmo? Foi o Muap Muap falou que hoje Não perdeu uma Tomou no cu Já tá 8x2 O outro foi o Murad Que falou Já deixa eu te mostrar Meu valor Ô menino Não tá valendo nada não Oi Matou um Matou um Eu vou chegar no meio Da bagaceira Tá, cabrinho Pra que eu fui, velho Corre, Jeff Corre, meu Você não é besta Daí Eu vou sair daqui Que sou doido não, velho O Valheim Tá descendo a desgraça Tá parecendo o The Flash Com Com Shurikens, velho Tá correndo Pra marcar a peste Mas eu falo aqui O Flash é o mais rápido do mundo Isso porque ele não conheceu o Valheim Pode botar o Valheim Aí na Liga da Justiça Aí você vai ver o que é correr Bota lá na série The Flash Que tem na Na TV, tá ligado? É o HBO, né? Bota lá, velho Valheim Ai, tá cabrinho Vai nem me Isbelheim Eu sou o filho da peste Mais ligeiro The World Deixa o pau comer, né? Xurikens, é o cabrinho Que tá acontecendo nesse jogo Esse jogo tá muito violento Eu não sei nem o que aconteceu ali Eu fiquei de espectador Só olhando o que tá acontecendo Era o buradinho Metendo a desgraça O pau comer Não tô entendendo muito bem O que tá acontecendo não Mas tamo aí, velho Vamos lá Vou ler o aleatório Que eu arrumei aqui hoje Tô me sentindo um Ronaldinho Hoje, viado É o Hornibrois Ah, é o Hornibrois Que tá produzindo, né? Então vamos lá Vamos embora Olha, Splitter Punch, cara É assim que se leva a torre, cara Você aproveita aqui Cara, sai daqui, velho Deixa eu levar a torre, vacilão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu quero o meu lugar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sim Deu certo, parceiro Deu certo, cumpadiu Eu tinha que respeito essa história Pra onde eu tô correndo, velho Dá recal aqui, hein, Jeff Você tá doido, Jeff Eu tô doido Hoje tá tudo certo, galera Tudo não conforma aqui, hein O parceiro aí que falou que não perdeu uma hoje Ainda tem esperança Segurar que tá começando a clicar, viu Vai lá, meu querido Mostra seu valor Mostra seu valor Mostra seu valor Mostra seu valor, filho do cara Mostra seu valor Ó, quem fizer um pentakill na minha live Dá uma isquinha, hein, galera Pra quem não sabe Enrola esse evento aqui Até agora ninguém fez um pentakill, cara O único que fez um pentakill, cara Foi eu Então vamos lá Vamos fazer esse pentakill aí, parceiro Eu acho que deu ruim Eita, chegou a desencar também Eita, cabronco Eita, peste Tem que correr, já Tem que correr Mata a perna Perna pra que você tem Corre, cabronco Corre Corre, desgraça Eita, cabronco Rapazes, eu não vou mentir pra vocês, não Viu Quase que eu enforquei a hemorróde agora Porque o cu apertou de um jeito aqui Que não passava nada, não, menino Aliviou agora, hein Ó, e murade matou seu arco inimigo, velho Cabronco, eu fico predado ali, velho Eu meto a peixeira Aqui não tem conversa com nós, não Aqui nós é bruto Venha, venha, venha Cabronco, não deu não pra pegar esse satanás Corre, não Filho do câncer Peguem aí, peguem aí Que eu vou segurar aqui os mínios Que correram ali Pro quarto da GG Eu acho que dá pra você levar, hein, né Leva, leva de boa, velho Time sem fronteira Nosso time não tem limites não, meu parceiro Nosso time é cheio de valor, viu Ó lá, viramos o joguinho Viramos mais ou menos, né, cara Agora é nosso momento de brilhar Bora ver Eu vou por aqui, pode ser de boa, cara Pode ir pra outra lenda aí, velho Eu levo aqui safe Na ult, foi, velho Porra Eu não tinha um instante na hora, tinha? Por que não, por que não? Tomou no rabo você aqui, viu Vai, Muradio Como o rabo dele, Muradio Como o rabo dele, Muradio Eu vou lá atrás Limpar os mínios, viu Boa sorte aí pra vocês Eu sei que vocês vão vencer essa luta Eu confio em vocês Fiz a gota do corta cura, galera Agora o pó come, viu Eu não sei se eu vou na cura Ou se eu vou lá na frente Ai, 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 ai Matei e morri, cara Que vacilo que eu dei, hein Mostra seu valor, Muradio Isso aí Hashtag Muradipro Mostra seu valor, garotinho 5 barra 4, viu Ei, eu tô melhor, hein 4 barra 2, porra Pelo menos, olha, 2.0, Muradio O Jorn é que tá matando Marcos filho do caminho Que esse daí tá pior do que Rádio e a Gonorrhea matando junto, hein 1 barra 2, vão aumentar até agora, viu Vai lá, Jorn Jorn carrega esse jogo, Jorn Nunca duvidei no Jorn Na minha vida Eu sou, acho que eu sou Um dos caras aqui nesse servidor Que nunca falou mal de um Jorn É um Valheim Um único, cara Um único Eu acho que eu sou o único O único que nunca falou mal, véi Eu juro Juro Nunca falei mal de um Nunca duvidei do Jorn É um Valheim, cara Calma, eu tô no meu caminho O pau vai comer aqui, meu parceiro O pau vai comer aqui, meu parceiro Cabronco O meu foi solto Miúdo ainda, viu Carra, peste de arduin, véi Eu ia matar o Valheim, cara Eu tô no meu caminho Aduin muito cuzão, véi Vai lá, Muradio Vai lá, Muradio Faz o seu nome Faz o seu nome, meu parceiro Faz o seu nome Cabronco, Muradio Porra, borracha Porra, Muradio Retratar Saber o seu nome Era a oportunidade do menino Fazer o nome dele, véi Proteger o seu nome Pô, fiquei meio decepcionado aqui, tá ligado Porque eu tô botando em ficha nesse menino Não foi pouca coisa, não, rapaz Saber o seu nome Vai lá Eita, cabronco, rapaz Muradio não fez o nome dele Era só o tá, Muradio Pra que eles possam Eu acho que ele perdeu o tempo da última Boa, Arun Arun sempre serve, véi Eita, já escapou, é? Não, matou Ó, o Jorn matou um Ô, Glória Hoje chove Vou descer na desgraça aqui, véi Agora eu quero ver Corra aí agora, filho do cabrão Vai, Arun, vai Salva aí agora E o pau como para vocês também aqui, véi Aqui é miúdo, pai Aqui é miúdo, filho do cabrão Aqui é miúdo Vem a desgraça Venha Porra Aqui é bodybuild, cara É bambanha Porra, viado Aqui é um homem, véi Um homem de verdade Aqui é um homem de verdade Será que é GG? Eu acho que é GG, véi Oxe Foi um triple kill Eu acho que foi uma triple desgraça Isso sim, véi Não foi brincadeira não ali, véi Igual ele no pescoço dos caras Não passei no tempo pra ninguém, não Bora Só isso aí, véi GG, pai Eu carrego de homem, véi Qual é? Não tem erro não, véi Oxe Respeita a minha história Minha origem, meu parceiro Oxe Eu vim Foi da casa da Gota Serena Padeceu uma carreta carregada Desgraça no cu Desses filhos cabrões, rapaz Vem no oi da goiaba, parceiro Sem erro Oxe, merece uma jaca Rapaz, uma jaca seria bom Comer a jaca todinha Que tinha aqui ontem, véi Todinha, todinha Tá Se brincar, ainda fui MVP Carreguei o menino O menino de ouro O Muradio Mas o menino O Muradio é Joga bem, joga bem É um menino de ouro, cara É um menino de ouro O único perigo mesmo É de derreter e dar um anel Tá ligado Mas é um menino de ouro, rapaz Pode ficar tranquilo Muito tiozão Eu não consigo, cara Eu sou aquele tipo de cara Que perde um amigo Mas não perde a piada, véi Não tem jeito Tá aí, galera Ó, o placar final desse jogo A buildzinha Estatística Bom, que passei